A medida provisória sobre as reformas no ensino médio foi publicada no Diário Oficial e matérias que seriam cortadas, como artes e educação física, ganharam uma sobrevida. Agora a dúvida é sobre o período integral. Especialistas temem que nas escolas particulares o valor das mensalidades vai aumentar muito. Nesta escola estadual do Mato Grosso do Sul funciona assim. Pela manhã, os alunos do ensino médio cumprem a carga horária normalmente. À tarde, se aprofundam nas matérias que mais têm afinidade. Eu sempre fui uma boa aluna em inglês e esse ano eu tive a oportunidade de fazer o curso, aí eu peguei e me inscrevi. Este aluno optou pela aula de música. Consigo aprimorar meu conhecimento, eu consigo melhorar cada dia mais. Segundo a diretora, depois que os alunos começaram a passar o dia todo na escola, as notas aumentaram. Há um ganho na questão cognitiva, na questão do aprendizado, do desenvolvimento nas diversas áreas do conhecimento. A proposta do governo é implantar a escola em tempo integral. Aumentar a carga horária de 800 para 1.400 horas por ano. A medida provisória não determina prazo para que isso aconteça. Mas esse ponto já preocupa pais e estudantes das escolas particulares. Se as horas vão praticamente dobrar, eles temem que a mensalidade também aumente. O representante das escolas particulares diz que não tem como arcar com todos os custos. Na escola particular vai dobrar o custo e, portanto, dobrar o preço. A medida provisória diz que serão obrigatórias disciplinas de português, matemática e inglês. A artes e a educação física continuarão na grade, mas podem se tornar optativas quando a reforma for concluída. Nosso jovem de 14, 15, na verdade de 15, 16 e 17 anos, que é a etapa do ensino médio, já é um jovem totalmente antenado no mundo, ele está absolutamente conectado. E a gente entende que ele tem condições de desenhar o seu projeto de vida. Igor quer ser médico. Ele se dedica mais às disciplinas relacionadas ao curso. Por mais tentador que seja eu poder optar, eu poder escolher, eu poder me aprofundar em entrar na universidade mais capacitado, tem que se lembrar que eu posso acabar escolhendo as matérias erradas.